O Toyota Etios já chegou em 2019. Esse novo ano modelo traz algumas diferenças estéticas e essa nova versão, a X Plus. Ele tem algumas diferenças, mas continua sendo uma boa compra? Vamos ver isso agora. Pouco muda no Etios 2019. Os faróis ganham máscara negra, assim como a grade adota uma pintura preto brilhante. Nessa versão X Plus, a soldação de liga leve de 15 polegadas e os para-choques da reestilização de 2017 foram desenhados pela equipe brasileira de design. O espaço inteiro do Etios é bom, principalmente na dianteira. Usa bancos grandes e mesmo assim não fica apertado. O mesmo vale para o banco traseiro, suficiente com conforto para dois adultos. No interior nada muda. O acabamento não é o ponto forte do Etios. Não que use plástico de má qualidade, pelo contrário, mas visualmente não agrada a maioria. Pequem alguns detalhes e encaixes. Na versão X Plus, o Etios traz os índices básicos, como ar-condicionado, direção elétrica, vidros, travas e retrovisores elétricos. Computador de bordo e piloto automático completam pacote. Não espere uma tela multimídia nessa versão. Apenas o aparelho com USB, Bluetooth e entrada para CD. E fique feliz, a versão X, a de entrada, nem isso traz. Desde a versão mais barata, o Etios 2019 agora tem controle de tração e estabilidade, além de assistente de controle de subida em rampas. No banco traseiro, dois pontos de Zofix e cinto de três pontos para os três passageiros. Ele ainda não foi testado pelo novo padrão do Latim N-Cap. Apesar da X Plus ser uma versão nova do Etios e também fazer parte da linha 2019, não tem nenhuma mudança mecânica. Ou seja, aqui a gente tem o mesmo motor 1.5, o mesmo câmbio automático de quatro marchas, mesma suspensão, mesma direção. Ou seja, é um carro confortável, que filtra bem buraco no asfalto, ondulação, com uma boa resposta de motor, um câmbio que conversa bem com o motor, apesar de ser uma caixa de quatro marchas. A única ressalva é a direção, que é uma caixa longa e lenta. Para manobrar você precisa virar bastante vezes o volante, dar uma cansada e em alta velocidade ele perde um pouco de comunicação. Fica bem leve, leve até demais, o que você acaba dando um pouquinho de sensação de segurança. Mas a proposta do Etios nunca foi ser um carro que desperta emoções ou um carro para andar rápido. Ele é justamente isso aqui, é um carro urbano, confortável, para você dirigir sem nenhum problema e facilmente. Em nossos testes, o Etios 1.5 com câmbio automático marcou 7 km por litro na cidade e 10,9 km por litro na estrada, sempre com etanol. O Toyota Etios tem preço que começa em R$ 48.400,00. Na versão X Plus com câmbio automático, se prepare para pagar R$ 59.960,00. O visual é o maior ponto de discussão do Etios, mesmo depois de algumas mudanças. Há quem não gosta da sua neutralidade de direção, mas são as minorias. Com os controles de tração e estabilidade, o Etios cria um diferencial diante de boa parte dos seus concorrentes. Além disso, é bom de andar para quem busca algo confortável e não liga muito para o design. Quando está um toque place o site é um trabalho de Kinofanhista, o Atualma Oxfam, a esse item é um papel mais adequado para o design. Se inscreva em R$ 48.000,00. eter Δ Plus 3% da liveira o canal quadratão.. ... ... E-Sense! T- verso 21ша ou seja?